Você frequenta uma fraternidade de desequilibrados? Ah, Caio Fábio... Sim, uma fraternidade de desequilibrados. Frequenta? Eu tenho uma pegada que é o seguinte, quando eu percebo eu já saio de pé. É. Eu conheci muita gente desequilibrada nesses tempos aí, aí você olha e... Assim, o cara tem uma congregação de desequilibrados... Você já imaginou? Anda com amigos desequilibrados... Isso, cara. E me pergunta, Caio, o que eu faço para ter uma vida serena? Eu não lembro, Tata. Para não ter nenhuma categoria de furacão. Quero aprender sabedoria. É, eu não... Aí, diz-me com quem andas, não é? É um chavão que infelizmente continua assim em muitos aspectos, não é absoluto. Mas eu te direi quem és, na medida em que quando essa escolha é absolutamente deliberada e você não enxerga o estado da escolha, é porque a menos que uma visitação de sobriedade lhe aconteça, você vai andar aos trancos e barrancos pela vida. Olha só com o que eu ilustro enquanto a gente fala. Olha só, você e os seus irmãos de comunhão... E eles tentam se ajudando. Estão se ajudando. Estão se ajudando. Estão se ajudando. Estão colaborando. Isso é uma grande comunhão. Tem gente que diz, Caio, eu tenho comunhão, eu tenho amigos. Eu frequento, eu não saio de lá. Mas eu não consigo saber por que que eu não me equilibro. Meu querido, o indivíduo que prega pra você tá desequilibrado. O cara que ora contigo é um desequilibrado. Aqueles que te visitam são desequilibrados. Os que saem contigo estão de porra. É o que o profeta Isaías diz, não é? Que esse povo, o meu povo está embriagado, não de vinho, nem de bebida forte. O problema deles não é álcool e nada assim. Eles estão embriagados, é da loucura, da insensatez, das visões falsas dos seus corações. Olha, essa é a embriaguez que toma conta da maioria, meu amigo. E você frequenta uma congregação onde ninguém bebe, mas tá todo mundo de porra espiritual, bêbado, intoxicados mentalmente, desequilibrados em todos os caminhos, pergiversantes, inseguros. E aí é o que Jesus disse. Como é que um cego guiando outro cego pode não tropeçar no abismo? Como? Jesus disse, não é muito plausível isto. Vão tropeçar. E ele disse isso acerca da liderança espiritual de Israel nos dias dele. A quem ele chamou de cegos e guias de cegos. Cegos e guias de cegos. Como podeis não tropeçar pelo caminho? Olha, dê mais uma olhada na sua congregação. Aí depois você vai me escrever aqui. Mostre para o pessoal aí, meu querido amigo santo. Vai me escrever cá, eu não sei porque eu não consigo me equilibrar na vida. Pelo amor de Deus, companheiro. Esse tipo de julgo fraterno não tem o que trazer a você de equilíbrio e sensateio. Não vai dar. Por mais que vocês se ajudem. E olha, eu fico muito apreciativo do fato de que vocês são solidários. São solidários. Mas não tem equilíbrio, não compreendem, não entendem. Vão errar o caminho sempre. É o pessoal que às vezes dizem, eu vou começar um grupo. Mas está tão tonto. Começar um grupo. É, eu vou começar um grupo. Aí chama o Renato Abel. Calma, companheiro. Primeiro, se desintoxique. Tá bom? Que é para não ficar assim, desse jeito. Um grupo independente. Todo mundo assim, desequilibrado para o resto da vida. Fale aqui com a gente. Você frequenta isso? Rapidinho. Esse afã do cara sair da denominação, etc e tal, e já querer sair da, começar um grupo, já é um sintoma de intoxicação ainda existente nele. É claro, porque no caso, a maioria quer começar um grupo por entender que eles vão perder alguma coisa se eles ficarem sozinhos, sem se reunir. E outros que troquem afirmações com eles. Eu sou. Aí o outro diga, eu também. O outro, eu também. Aí juntos eles digam, nós somos. Depois, a maioria das pessoas que fica lá querendo fazer esse grupo, quando estão bem intencionadas, é por essa razão, de necessidade de afirmação. É. Dá segurança a essa afirmação. Para ter certeza da decisão. Aí tem outros níveis e outras motivações, até aquele cara viciadão num processo que diz, bom, eu não consigo ficar sem ter gente comigo. Para ele começar a controlar, a mandar, aí Deus nos livre. Ele só saiu de uma pocilga para fundar uma outra. Espero que não seja o caso de ninguém aqui. Vem me ver TV. O canal é você. Tchau.